Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém A cidadania está na ponta do seu dedo também A digital de cada um faz a diferença, vem Você escolhe a dele e vota muito bem Por isso não pode faltar ninguém Vem pra biometria, vem Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado Não pode faltar ninguém Não pode faltar ninguém